Oi pessoal, o neném acordou, o neném escovou dente, o neném comeu, tomou cafezinho, já mamou, tomou, comeu bolachinha, né filha? E agora o neném tá aqui na cama com a mamãe, o que o neném tá fazendo? Opa! Opa! O que o neném tá fazendo? Tá brincando com a... Quem é essa aí filha? Quem é esse aqui? O Olavo. O Olavo? O que a Valentina fez no cabelo? Cadê o sol? Olha o sol. Mostra o sol. Cadê o sol, filha? Nós vamos papar, massinha, o que tá fazendo? Olha que lindo esse neném. O que tá fazendo? O que que tu tá fazendo, filha? Mamãe! Que tu tá gritando desse jeito? Mamãe! O que que tu quer? Fala pra mamãe. Mamãe, mamãe, ela tirou o papel. Mas esse papel não sai, filha. Gente, ela quer tirar o papel, ela quer tirar esse plástico daqui. Isso aqui vai a outro pedacinho do bolo, filha. Mamãe! O que, minha filha? Gente, então, agora a Valentina já almoçou e agora eu vou dar um banho nela logo depois do almoço, porque é muito frio, gente. Aqui tá muito frio. Então, eu vou mostrar aqui os produtinhos que eu vou usar com ela no banho, tá? Porque eu não vou poder filmar no banho hoje, porque é um banho normal, né? Só vou mostrar os produtos que eu vou usar. Então, isso aqui hoje eu mudei com a produtos Hora do Sono, o lencinho Hora do Sono, a pomada da Huggs. Eu vou usar o shampoo Hora do Sono, que é sem sulfato, liberado pra low pool. O condicionador da Bio Estratos, não vou usar hoje o finalizador, só o condicionador, porque eu não vou fazer hidratação nela. O sabonete líquido Hora do Sono também, porque é o segundo inverno que eu uso, é a linha toda com a Valentina e eu gosto muito. O óleo, olha que, gente, tá... eu uso bastante. O óleo pro banho eu uso, porque assim, ó, como tá muito frio, eu não tenho passado hidratante nela, pra eu não deixar ela peladinha, né? Passo o óleo e ela fica super perfumada e fica super hidratada, tá? A pelezinha dela fica muito, muito hidratadinha já no banho mesmo, né? E a colônia, depois eu sempre boto um pouquinho ou na roupa ou no pescocinho dela e sempre eu passo o talquinho também. Hoje eu vou usar o Hora do Sono, tá? Quase toda a linha Hora do Sono. Tá bom, filho. Ai, o bocadinho frio, meu Deus. Olha, mamãe, a bolinha. Que isso, uma bolinha? Tava assim, ó. Mãe, mamãe, ajuda, mamãe. O que você quer que a mamãe ajude? Gente, eu esqueci de dizer, eu vou usar mais o spray da Pompom e eu vou passar um cremezinho no rosto dela. Mamãe, tá assim, mamãe, mamãe. A pio! Um monte de coisinhas. Olha, a bolinha. Olha o que nós vamos usar, pessoal. Vou botar o spray da Pompom um pouquinho no cabelo. Eu gosto desse aqui porque ele é bem hidratante. Colocamos o spray. Agora dá uma penteadinha. Olha o cheiro. Que delícia, filha. Vamos colocar um cremezinho agora no rostinho. Olha pra mamãe aqui. Ó. Ó, pessoal, um cremezinho. Tô usando esse aqui da Mostela. Ele é maravilhoso. Ele hidrata muito bem. O cheiro dele é excelente. Não cabe a bolinha. A bolinha não cabe. Deixa a mamãe ver a carinha. Ai, que linda, filha. Ai, o neném acha bom. Ai, o neném acha bom. Agora a gente vai colocar a colônia do neném. Vamos botar a colônia? Pra ficar cheirosa. Mamãe na quente, mamãe. Mamãe na quente, mamãe. Mamãe na quente, toma, mamãe na quente. Deixa eu ver se tá cheirosa, filha. Deixa eu cheirar. Deixa eu cheirar o pescoço. Hum! Ai, que cheiro delicioso, meu Deus. Tá fazendo bolinha? É. O que tu tá fazendo? Hum, que cheirinho bom. Tá um cheirinho bom. Doze. Doze. Quatro. Cinco. Seize. Sete. Carinho. Oito. Oito. Dez. Viva! A Valentina agora brinca um pouquinho aqui. Faz tempo que ela tá brincando aqui. Daí agora a gente vai ler um livro. Que livro é esse, filha? O papai deu o livro. O papai deu o livro? Meus contos preferidos. É a coisa mais linda do livrinho, ó. Então a gente vai contar uma história, um pouquinho. Tem várias histórias, gente. Coisa mais linda desse livro. O patinho feio. O flautista de Amelém. A pequena sereia. O guardador de prórcos. A branca de neve. Olha o patinho. O patinho, né, filha? Ela adora, gente. Ai, adoro o patinho. Tu adora, né, filha? Ó, o cachorrinho. Tem muitas histórias que tem da sereia, né, filha? Aqui é a sereia. Cadê a sereia? Vamos mostrar pro pessoal a sereia? A sereia. E a princesa. Olha a princesa. Ó, quem é essa aqui, filha? A princesa. Daí a gente vai ler. Daí eu leio um pouquinho pra ela. Ela tira um soninho. Depois ela acorda. Daí vai tomar o mamazinho. Vamos tomar mamar? Não. Não, ela não quer mamar. Ela almoçou faz pouco tempo. Vamos ler um pouquinho de livro pra ela descansar. Descansar. A mamãe tá cansada. A mamãe tá cansada? Ah, antes vão ter que secar esse cabelinho, né, filha? Vou secar rapidinho o cabelinho dela. Secou o cabelo. Agora a mamãe vai fazer um... Que lindo esse cabelo, meu Deus do céu. Dá tchau pro pessoal, filha. Tchau, pessoal. Diz um beijo. Manda beijo. Manda beijo. Tchau, pessoal. Até amanhã. Até amanhã. Fala, filha. Tchau, pessoal. Até amanhã. Até amanhã.